com licença vocês poderiam pagar mais impostos na Chupi, para que a Janja possa comprar imóveis de luxo, e falando nisso Renatão, você viu cara, é tão ridículo que até o Rui Costa ela queria comprar uma mesa de 200 pau, Rondinho comente, de 200 pau, põe um print aí por favor, eu te mandei essa notícia ah, você me mandou um print eu te mandei o link a Janja ela quis comprar uma mesinha de 200 reais e sabe quem barrou a Janja de comprar uma mesinha de 200 reais? O ministro da Casa Civil, que por acaso foi governador da Bahia, que acabou de nomear esposa para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia então olha o nível assim, tem que chegar um mal lavado para falar para o sujo de que ele não pode fazer aquilo, que aquilo já é demais, o cara que acabou de botar a própria esposa no Tribunal de Contas do Estado da Bahia pelo qual ele governou por 8 anos é este o nível da Janja e olha só, quem não lembra do que ela fez depois do dia 8 de janeiro ela levou até o Fantástico e a Rede Globo que nada mais são do que capachos do petismo para ir lá no Palácio do Planalto olhar os móveis e falar está tudo uma porcaria o Bolsonaro quebrou tudo sujou tudo o teto está com uma goteira o sofá está com o negócio furado aqui precisamos agora fazer alguma coisa porque eles destruíram tudo aqui e já que eles destruíram tudo cabe a 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 de sofá de 63 e de mesa de mais de 200 pau 200 pau é isso a narrativa é essa a Janja inventou uma narrativa de que estava né tudo assim numa situação calamitosa para meses depois fazer esse tipo de compra com o seu dinheiro enquanto aumenta o imposto para você pagar a roupinha da Shein então eu espero que você que fez o L esteja contente em bancar esses luxos do casal Janja e Lula para ver a matéria aqui que você me pediu vamos lá não essa matéria é boa o Junito da Galera Junito da Galera opa vou colocar você três clubes MBL então vai lá eu vou colocar você nesse cantinho mais dois para o pessoal ver mais dois clubes MBL a gente vai dar revista Valete para todo mundo que entrou no clube MBL aqui por meio da live beleza olha lá vamos lá Rui Costa quer ler ou quer ler não pode ler pode ler Rui Costa e Janja Janja ah eu olho para cá pode olhar para lá também posso olhar para cá nossa mas está muito top assim e a galera vai conseguir ler nossa que sensacional Rui Costa e Janja travam embates por gabinete e compra de imóveis olha lá desde o início do governo a primeira dama Janja deixou claro que queria ressignificar o papel da esposa do presidente é ai 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 ela queria ressignificar gente vocês que não entenderam tá ela precisa do sofá dela o perfil determinado da mulher de Lula no entanto tem criado atritos no governo vou até tomar o meu expresso Junito que delícia hein os principais embates estão dentro do palácio do planalto mas especificamente na casa civil comandado por Rui Costa o ministro apontado pelo próprio presidente Lula como o mais importante do seu governo a relação com Janja porém segundo a Procoluna está longe de ser harmoniosa nos bastidores a primeira dama se queixa de até agora não ter conseguido por exemplo formalizar a estrutura do gabinete de assuntos estratégicos em políticas públicas traduzindo Junito da galera o gabinete do ódio sabe quando um político falar em não nós precisamos de estrutura estrutura o que significa estrutura dinheiro significa que você vai pagar alguma coisa para o político comprar ou contratar alguém é isso que é estrutura tá quando o político falar a palavra nós precisamos de umas posições no governo é algo que você vai pagar para esse político beleza posições e estrutura é mais imposto que você vai pagar em algum lugar da sua vida para o político ter algum tipo de benefício com isso é isso que significa estrutura e posicionamento quando vocês verem essas palavras em notícias de política é isso que significa vamos continuar ela tem trabalhado ela tem trabalhado juni ela tem trabalhado muito trabalho ela tá trabalhando gente ai 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 em uma sala no palácio do planalto próxima do gabinete de lula claro claro mas a falta de formalização do papel de seu gabinete ela tem um gabinete tem um gabinete atrapalha no desenvolvimento de políticas públicas o aval depende de Rui Costa além disso a casa civil barrou a compra de alguns móveis que a primeira dama havia escolhido para compor o palácio do palácio compor também é uma palavra que geralmente não vamos compor o que é compor compor sabe a gente precisa se juntar fazer um bem bolado fazer um esqueminha é isso que é o compor tá segundo a coluna purou Janja escolheu uma mesa no valor de 200 mil reais e foi negado por Costa e foi negado pelo Rui Costa o argumento dado por integrantes da casa civil para vetar essa e outras compras é de que os móveis com valores muito altos poderiam repercutir mal para o governo do lado de Janja porém a justificativa para a escolha de móveis de alto valor é que eles passariam a ser do acervo do palácio ah entendi e a Janja gostou de ser popular Janja gostou de ser popular mas quem poderia imaginar que a Janja ia gostar disso será que ela está deslumbrada não imagina não a primeira dama também tem incomodado aliados por sua reação em relação a pesquisa Quest que mostrou sua popularidade em um patamar maior do que a de Michele Bolsonaro na briga com o Rui Costa conforme apurou o Wall a primeira dama tem dito que é mais popular que muito ministro incluindo o titular da casa civil meu Deus o clima é muito bom isso né auxiliares de Janja a Janja tem auxiliares cara é isso que eu acho assim no mínimo curioso atribuem o fogo amigo contra ela ao fato de alguns aliados de Lula temerem que ela possa ser escolhida pelo presidente como uma sucessora a possibilidade dizem pessoas próximas a primeira dama é zero pelo menos por enquanto aí atrito se machia mas o importante é que assim 200 mil numa mesa é 200 mil numa mesa rapaziada que foi chegando na live muito obrigado por ter assistido até o fim já se inscreve aqui no nosso canal deixa aquele like mas deixa eu fazer um pedido assista também esse podcast no formato de podcast mbl.org.br barra podcast aí você vai lá para lá no Spotify você vai na Apple você vai no Deezer onde você preferir eu adoro ouvir meus podcasts enquanto faço academia e você faça a mesma coisa é muito bom também ouvir e vou falar a produção está chique e você vai no Deezer e você vai no Deezer